Vou confessar, sem medo de mentir E em você encontrei respiração para lhe escrever Você é uma pessoa que viveu e sente a dor Mas não sabe muito bem como vai ser Digo meu coração, que iria dar o mundo Aterna ser o sol, seguindo no trem Azul Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor, mas não sabe muito bem como vai ser Aterna ser o sol, seguindo no trem azul Aterna ser o sol, seguindo no trem azul Aterna ser o sol, seguindo no trem Aterna ser o sol, seguindo no trem